Como que eu coloco, como que eu coloco minha salsicha, galera? Alguém me explica, eu nunca coloquei. Como é que eu coloco a salsichinha? Ué, cadê minha salsicha? Não tô achando, ué. Pra lá atrás, pega a caí, pega a caí. Me lembrou, me lembrou. Do nada? Que fubassaram, moleque? Conhece todos os pokémons, né? Menos os quantos, né? Não, não entendi associação. Não tô entendendo associação. O jogo era entregável. Eu não tava fazendo nada, eu achei o que é isso aqui, deixa eu ver, mano. Não vi semelhança nenhuma, nem sei quem é essa pessoa aqui, mano. Acho que não tem nada a ver, mano. Acho que não tem nada a ver, não entendi. Cadê? Eu tirei já, ó, esse. Tirei esse. E esse aqui, ó. Três já? É. Você conseguiu tudo isso com um passe? É, eu fiquei comendo o MM ontem. Olha aí, ficou comendo o MM. Mas eu acho que eu não vou pegar esse daqui agora. Não pô, não pô. Não, você quer, você joga. Agora tem mais cinco passes, você vai comprar lá. Tá vendo como você é tóxico? Eu não sou tóxico. Aí, ó, aí. 10 mil pessoas vendo quanto você é tóxico. Que machista. Que machista. Olha aí, ó. Vê se pode. Bota o BT na C4 pra ele lembrar que se ele comer mais vai explodir. Bota o chaveiro do BT na C4 pra ele lembrar que se comer mais vai explodir. Caraca, esse aí foi longe, moleque. Viu a minha mão. Esse aí foi longe, moleque. Sério mesmo. Ah, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Dá-se se lascado. Que que foi? Você tem aquelas skins cansadas que pensa em dar um upgrade? Apresento pra vocês o CSGOFAST. O site que irá te ajudar a conseguir novos skins de maneira segura. Acessando o link no comentário fixado, você recebe 10% de bônus e ainda ganha uma caixa de graça para começar o seu novo inventário. Utilize meu código ZANON e comece hoje mesmo. Corre lá e não perca essa oportunidade. 20zinho, mais ou menos, né? Foca fundo não, xixi. Ah, nada, tá. Pode deixar, pode deixar. Liminha mandou 5 reais. Seu bigode tá igual ponte interrompida. Nunca chega até o final. Faltou verba pra fazer a ligação? Cara, mesmo, Liminha, e o seu que é ridículo? Você nem tem bigode, caralho. Vai tomar no seu cú, moleque. Fall Guys é bom, mas Fall Guys era muito melhor no hype. É. Só isso que você vê hoje do Fall Guys, cheio de mapa, cheio de coisa... A gente pedia lá atrás... O gordão acha que é só entrar no paint e fazer mapa. Eu vou te banir por linguagem... Por linguagem... Opa, vazou... Eu vou banir. Você viu, Betê? Eu tava banindo o cara, pô. Por linguagem agressiva, pô. Não dá, pô. Tu é, velho. Tu é... Não. Brincadeira, é só o Galvin que tu fica se aparecendo, né, Betê? Caramba. Eu ia botar pra banir aqui, pô. Dá VIP pra ele, mimi. Cinco navas felixas. Vale. Apareceu peladona. A mana tava tomando banho, ela apareceu peladona aqui. Muito gostosa, mano. Não, mas e o resto? Ai, tomei tudo isso. Tem a bater na cabeça, cara. Fiz um. Uma bala. Fiz na cabeça. Ué. Que isso, cara? Ué, te criaram o cara ali, pô. Eu tô aqui. Vai ser bom. Obrigado, meu pai. Legal, colocado. Aonde? Ué, Betê? Já que você... Tudo na mão do Snowzinho, parou o plant. Snowzinho. Que bonito, Snowzinho. Que beleza. Filma ele, produção. Caramba, o que será que ele gritou agora, Tigrão? Penta aí, meu. Linda, guys. Boa, porra. Aí, Betê. Eu coloquei o chaveirinho na C4. Deixa eu ver. Você, eu coloquei seu chaveirinho na C4. Pra você lembrar que se você continuar comendo desse jeito, você vai explodir. Então toma aí. Tá tapete, rapazé. Tá tapete. Meu Deus, não acredito. Não acredito. Meu Deus do céu. É impossível. 10x12, Betê. Só que o cara do martinho vai picar ele. Cortar do lixo. Ei, moleque joga, porra. Eu tô falando, caralho. Esse moleque é diferente, porra. Que moleque bom, amor. Puta que pariu, bicho. Esse moleque é insano, mano. Faz o i. Faz o i. Faz o i. Caralho, eu fiz assim, sem querer. Nossa, foi mal, mano. É assim, guys. De primeiro, faz o i. Foi mal. De esquerda, foi, velho. O R foi com certeza. Sabe o que é o mais ruim. Beleza, tem que o R aí, minha. Esse felan da gança. Dá na cara dele. Dá na cara dele. Qualquer de forma, me resolve. Ele voltou? Olha a distância que a H&E deu dano, cara. Que isso, cara. Deixa eu te contar um caos, Gal. Fui treinar numa academia aqui no bairro perigoso. De teste. É uma academia que chama, inclusive, academia 24 horas. Só que ela só abre 5 vezes por semana e fecha cedo. Ué. Aí, fui treinar lá, Gal. Na hora que eu fui colocar os pesos, caramba, eu tava, tipo assim, pegando, sei lá, de 25% a 40% mais em tudo, Gal. E aí entra a parada, velho. Esses pesos, dessas fitness centers de playboy. Mano, é tudo leve, velho. Pra quem é rico, achar que é forte, Gal. Quem é raiz, pega, meu irmão, uma zanilha de 20kg que parece que é de 32, mano. Sério? Que tá rolando isso? Com os equipamentos tudo zoado, mano. Caramba. É, velho. É um golpe. Aquele risco de pegar um tetan na anilha, na barra ali. Exatamente, mano. Mano, esse equipamento meio corroído, meio enferrujado, ele é um equipamento, ô. Ele já foi, ele já construiu muitos corpos, Gal. É, tem esse, esse cheiro, né, academia, tem o cheiro da academia, academia raiz, né? Tem cheiro fétido, velho. Cara. Alter, alterar a aparência. O jogo, olha aqui que o jogo, a mensagem que ele deu. Eu boto o rosto, Davi. Não foi impossível encontrar um rosto. É o jogo dizendo que a lata, pai. A lata tá sendo, velho, não foi encontrada. O rosto não foi encontrado, moleque. Para pra pensar. Que zelice. Que? Que? Foi? Ah, não. Ah, não, velho. Sério mesmo. Isso não existe, não, pô. Isso não existe, pô. Mano. Ei. Pode falar o que quiser, velho. Mas tá aí o que a inteligência artificial define como o Davi Barreto, velho. Eles são peligrosos, né, velho? Peligrosos, olha lá. Caramba. Faltam palavras nesse momento aqui. Aí, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Pô, jogou demais. Valeu, valeu. Pô, valeu, valeu. Valeu. É, Tigrão. Foda, né, velho? Foda, velho. Faltam palavras, velho. É complicado. Foda, velho. Foda demais, velho. Caramba. Não sei o que dizer. Mas é isso, velho. Resetou e aí me riu.